Pode repassar. Escutando este 49º Intermunicipal nesta primeira fase contra a equipe do Boa Viagem. É sim. O quinteto é o seguinte. Fala. 1, Tocha. 6, Samuel. Samuca. 8, Alan Tyson. 10, Gustavo. 9, Ilgon. 12, Adolfo. É o goleiro que está no banco. 3, Júlio César. 15, Cauã Alves. 5, Davi Alves. 17, Alex Viana. 11, Netinho. 18, Jefinho. 4, Cauã Torres. 7, Buchada. Esta é a equipe à disposição do técnico Jonas e seu auxiliar Marcinho, equipe do Madalena. Beleza, Alex Gomes. Ok. E aí, perto de vocês está o secretário Cícero. Secretário Cícero. Para ver se a gente consegue conversar, para ver se você consegue entrevistar o Cícero, secretário de esportes. Eu vou tentar conversar nesse momento com o nosso secretário de esportes aqui no município de Boa Viagem, o Cícero Soares. Cícero, uma satisfação imensa, acredito, de receber aí mais um intermunicipal, mais um jogo do intermunicipal, vazio pelo 49º, entre a equipe de Boa Viagem e Madalena. Existe até uma certa rivalidade. Qual a sua satisfação em ter esse jogo hoje aqui no José Acerf Fares? Boa noite, seja bem-vindo à Rede Conectados. Boa noite aí aos conectados e aos internautas. Realmente é um prazer muito grande estar aqui de volta, né? Novamente, já é o segundo termo de palco, a gente faz menos de dois anos, né? Porque nós estamos no início do segundo ano de mandato, é muita satisfação. Você fala uma rivalidade grande com a Madalena, que elas têm vencido a gente ultimamente, né? Esperamos que hoje, hoje, acabe com essa invencibilidade. E nós saímos daqui, todos os esportistas, os atletas e os torcedores saírem com essa vitória que dá para dar início ao quadragés do nome municipal. É o que você espera dessa grande noite, o público que vai estar presente? Pode nos relatar esse espetáculo maravilhoso aqui na cidade de Boa Viagem? A gente vê aí o público que está chegando, né? Nós sabemos que muitas pessoas trabalham, né? Mas está chegando aos poucos. A gente já vê um grande público aqui, né? Com certeza daqui a uma meia hora que o ginocinato já está lotado. Só que aí vai perder aqueles que não puderam comparecer pessoalmente. Aqueles que não puderam comparecer, né? Estão ligados aqui nos conectados, né? Com certeza vão assistir em casa também, tranquilo. E torcer para que nossa Boa Viagem passe, mais uma vez, repito, passe e parta com a vitória esse ano. Agradeço a sua participação. Algo mais a tratar? Eu que agradeço a participação de vocês, por poder dar a oportunidade de a gente divulgar o trabalho da gente. Aí está Cícero Soares, secretário de esporte aqui do município de Boa Viagem. Beleza, meu caro Alex Gomes. Você pode inclusive ficar à vontade aí, Alex, e ir conversando aí com os jogadores aí, Alex. Se você estiver me escutando, não sei se você está me escutando, mas você pode ir conversando aí com quem quiser. Pode ficar à vontade aí, meu caro Alex Gomes, e conversar com os jogadores, com a comissão técnica, para a gente ouvir a preparação do Boa Viagem para esta competição, meu caro Alex. Vai que é tua! Do lado técnico da equipe do Boa Viagem, o Rui. Rui, eu conversava com o secretário agora há pouco de esporte aqui do município sobre a rivalidade que existe entre Boa Viagem e Madalena. Ele até nos relatou que o Madalena vem levando vantagem nas últimas partidas. Hoje é dia de quebrar tabu. Boa noite a todos os ouvintes. Com certeza, existe a grande invalidade, né? Boa Viagem e Madalena, e a gente não pode tirar os méritos dos caras. As últimas duas partidas, Madalena vem saindo vitorioso. Mas isso não quer dizer que hoje eles vêm aqui cantar de galo na nossa casa. O Boa Viagem sim tem capacidade hoje, porque vai mostrar muita entrega, muita capacidade para quebrar esse tabu contra a equipe de Madalena. O galo do futsal, canta hoje? Se Deus quiser. Está aí, o técnico Rui da equipe do Boa Viagem e Futsal. Beleza, meu caro Alex Gomes. Pode ficar à vontade aí e a gente conversando com os jogadores. Enquanto isso, abraçando nossos patrocinadores. Cleito Lanches, olha só, já já viu, Marcelo Mestre. Tem novidades da Cleito Lanches aqui para quem está no ginásio. Se você está vindo para o ginásio, fique ligado na Rede Conectados, porque a gente vai falar de uma super novidade de Cleito Lanches para você. A gente também vai falar também de Franklin Variedades. Franklin Variedades vai sortear aqui na Rede Conectados um tênis. Já já a gente vai dizer como é que vai funcionar. Então, a gente cumprimenta também, além de Betts Hill. Betts Hill é o seu site de aposta. Vamos acompanhar aqui a fala da secretária de esportes de Madalena. Já já eu continuo de Betts Hill. Vamos ouvir a secretária. E hoje nós consigamos um bom resultado para levar ali para os nossos torcedores de Madalena, os nossos amantes do esporte e toda a sociedade esportiva madalenense. Vamos acompanhar aqui o show de transmissão. Muito legal ver aqui todas as rádios, todas as TVs juntas em levar informação de boa qualidade para todos os munícipes e, além de tudo, levar um futsal de boa qualidade, de grande nível, que é essa competição do 49º Intermunicipal de Futsal. Boa noite, secretária. Meu nome é Alex, somos da Rede Conectados. Seja bem-vindo à Boa Viagem. E eu queria saber a sua expectativa para o jogo de hoje entre Boa Viagem e Madalena. Boa noite a todos que acompanham aqui a Conectada, não é isso? Então, assim, prazer tê-los aqui hoje também fazendo parte desta transmissão, levando aqui um futsal, creio eu, que é uma competição de alto nível hoje aqui na cidade de Boa Viagem. Duas grandes seleções se enfrentando hoje, que é a seleção de Boa Viagem junto com a seleção de Madalena. Creio eu hoje que nós teremos aqui grandes equipes, fortes equipes, fazendo com que o futsal seja da melhor forma possível, levado a todo torcedor que está em casa acompanhando neste momento. Forte abraço a todos vocês, obrigado. E é lindo de se ver essa quadra cheia, movimentada de torcedores madalenenses de Boa Viagem. Acompanhando Madalena, quer arriscar um palpite? Eu vou ficar torcendo pela Madalena. Cuidado, secretária. Nós sairemos daqui hoje com um bom placar. Não vou arriscar, sai o placar. Qualquer placar hoje, pra nós, é o ideal. É o bom, porque nós queremos aqui que os nossos atletas brilhem dentro do ginásio. José Azef Fares. Aí está a fala da secretária do município de Madalena. Secretária de Esporte, viu, Lucas? Beleza, Alex Gomes. Ok, muito obrigado pela sua participação. Abraçando aqui nossos patrocinadores. BV Esportes, tudo em esporte. BV Esportes é sem limites. Vocês sabem como é que é. BV Esportes com a gente. A gente cumprimenta também quem está conosco na rede Conectados do Meu Brasil. Sabe quem é? Sabe quem é? Eu vou lhe dizer, Gugu, Betis Rio. Sua... Você quer apostar? Você sabe como é que é aquela aposta segura. Campeonato Brasileiro começando. Copa do Brasil. Libertadores. E é hora de ganhar dinheiro com o seu palpite. Betis Rio. Franklin Variedades vestindo você com riqui de bom gosto. Cleiton Lanches. Ei, atenção pra promoção do Cleiton Lanches. Pra você que tá assistindo aqui no Centro de Esportes é o seguinte. Se você registrar o gol, você manda um vídeo lá pra Cleiton Lanches. Gol do Boa Viagem. Você manda pra Cleiton Lanches e diz, quero ganhar o sanduíche do Cleiton Lanches. E aí, claro, se tiver mais de uma pessoa, o Cleiton Lanches vai fazer o sorteio e vai nos comunicar, dizer quem é que ganhou este sorteio aí deste sanduíche. Então é um x-tudo, né Cleiton? X-tudo e um refrigerante da Cleiton Lanches se você registrar algum gol do Boa Viagem. Você vê daí as imagens. A torcida chegando. É promessa de grande jogão. Marcelo Messi, Boa Viagem mais uma vez na competição. Primeira página de 10. Equipe do Boa Viagem nesse grupo com Madalena, Kixaramubi, Kixadá, Canidé e Itatira. O que podemos esperar deste confronto já é um verdadeiro clássico. Possamos dizer que é um Brasil e Argentina. porque Boa Viagem está com todo o gasto, quer saber de nada, quer ir para cima do Madalena, ganhar do Madalena para começar com o pé direito na competição, que neste ano está com uma modalidade diferente. Como é que vai funcionar? Vai ser três meses, praticamente quatro meses de competição. Começando hoje, dia 13 e termina no dia 30 de julho. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lucas Wendel, ator da Rede Conectados. Mais um show de transmissão. É uma honra trabalhar com essa equipe maravilhosa. E principalmente com uma competição dessa que mexe com as emoções de todo o povo e agência e de todo o sertão central. Hoje, aquele clássico atípico, como você falou, Brasil e Argentina, mas também pode se considerar o maior clássico do Brasil, que é o Grenal, Grêmio Internacional. É um clássico repleto de boas jogadas, de bons jogadores, jogadores técnicos de um lado, como também de outro. Você tem o Gustavo, número 10, ali de Madalena, que é um jogador, assim, muito talentoso. Qualquer espaço que você der na quadra para ele se torna um imenso para ele. Do outro lado tem Bruno Braga, também camisa 10, jogador diferenciado, que na última rodada aqui da Liga do Campeonato Boa Verde no Futebol, fez simplesmente magia. Grande pedindo design, a máquina pedindo design aí da página futebol do Globo Viagem. E esperamos um grande jogo, com chuvas de gols, e principalmente o Lucas Venda na sua voz marcante. Só quero isso, tá bom? Beleza, beleza, meu caro, meu caro Massaro Mestre. Eu quero chamar o rapaz aqui para participar. Ele está bem quietinho aqui no canto dele, mas eu não posso deixar de chamar ele para participar, viu? Me dá esse microfone aqui, só para eu escutar ele aqui. Ele está aqui debaixo da gente, mas está bem quietinho, mas ele vai fugir da nossa transmissão, não. Nilton Castro, da Rádio Sertão Central, está por aqui prestigiando também. E a gente queria saber, Nilton, a expectativa, você que já acompanhou, já narrou esse clássico, eu estava dizendo aqui para o Marcelo que está sendo o Brasil e a Argentina. E o Boa Verde está indo com tudo, para cima do Madalena, para tentar tirar esse tabu, para vencer a equipe madalenense. O que o torcedor pode esperar dessa partida de hoje, Nilton? Boa noite. Boa noite, Lucas Wendel. Boa noite aos amigos da Rádio Sertão Central, da TV Boa Viagem, do futebol amador de Boa Viagem e de toda a rede conectados aqui da cidade de Boa Viagem. Bom, a história é um pouquinho diferente hoje. A gente observa aqui as duas equipes. Ano passado deu a seleção, não era a seleção, era o time de São José lá de Madalena. E este ano o confronto vai ser das duas seleções, tanto de Boa Viagem como a seleção de Madalena. E parece que a seleção de Boa Viagem está um pouquinho à frente, um passo à frente aqui, pelo menos é o que se observa pré-jogo. Eu não sei como é que vai se comportar aí em relação a quando a bola começa a rolar. Mas acredito realmente que é um clássico aqui do Sertão Central, talvez o maior clássico pelas equipes estarem sempre atuando no futsal cearense. E vamos aqui apreciar essa bela narração, esse belo trabalho aqui, tanto da Rádio Sertão Central, da TV Boa Viagem, do Futebol Amador. Então vamos acompanhar aí, compartilhe e vamos ver o que é que vai dar nesse clássico aqui no Sertão Central, Lucas. Valeu, Nilton Castro. Muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Conectados. E a gente cumprimenta as páginas que fazem a Rede Conectados. Eu vou cumprimentar a TV Boa Viagem, Live Notícias, Futebol Amador com a gente, abraçando também a página que está conosco, também abraçando Rádio Sertão Central, TV Sertão News, e também com a gente, Rádio Sertão Central, TV Sertão News, e também com a gente, Mada News, lá de Madalena. E a gente acompanhando a nossa transmissão da Rede Conectados, você ligado com a gente. Muita emoção vai tomar de conta do pulsar do seu coração, querido torcedor. Olha só, atenção, Isaac Almeida, põe na tela o nosso número vivo lá, Isaac, para eu explicar ao nosso internauta que está chegando. A Rede Conectados vai lhe dar um tênis, juntamente com a Franklin Variedades. Como é que vai funcionar? Como é que vai funcionar? É o seguinte, você vai compartilhar a live e vai mandar um print para o nosso número que vai aparecer na sua tela. Você vai compartilhar a live e vai mandar um print para o nosso número que vai aparecer aí na tela. E aí você manda um print e a gente vai botar no nosso banco de dados. Mas isso, para você participar, você tem que compartilhar as 10 lives, as 10 transmissões. Ou seja, a transmissão da TV Boa Viagem, a TV Boa Viagem vai transmitir, juntamente com a Rede Conectados, todos os jogos do Boa Viagem, até o dia 30 de julho. E no dia 30 de julho a gente faz o sorteio. Então, você tem que participar, tem que compartilhar aí esse tênis. Inclusive, já já vou mandar as imagens aí, Isaac, do tênis que a gente vai sortear. É tênis não, viu? É tênisão da Franklin Variedades. Então, você não perde por esperar, por participar. Então, você compartilha a live e vai estar concorrendo no final desta primeira fase. No último jogo, você vai estar concorrendo aí a nada mais, nada menos do que um tênis. E a promoção da Cleiton Lanches é para você que vier aqui para a Cleiton Lanches. Aliás, para você que vier aqui para o Centro de Esportes, você vai exatamente participar, vai concorrer. E vai fazer o seguinte, você vai gravar um vídeo, você vai tentar gravar um vídeo do gol do Boa Viagem. Se você conseguir, você bate um print aí, manda um vídeo para o Cleiton Lanches e diz, ó, eu quero ganhar um sanduíche aí, Cleiton, como é que nós faz? E aí, se caso for mais de uma pessoa, o Cleiton vai fazer o sorteio, a gente faz o sorteio. E anuncia o ganhador, se for só uma pessoa, né, Cleiton, a gente papoca e a pessoa manda só o endereço aí para onde quer que vai ganhar um sanduba, um sandubão da Cleiton Lanches. Marcelo Messi, será que já tem gente aí ligada com a gente, mandando mensagem, Marcelo? Rapaz, Lucas Wendel tem o turbilhão, rapaz. James Pereira, o Glauto Cunha, minha chuva, né, Glauto? É, Gilberto Almeida, o WS de Deus, o Evaldo Rodrigues torcendo com o Madalena. E aproveitar, mandar um abraço aí para a padaria Encontro dos Amigos, do meu amigo Roberto Piedade. Fica lá na rua Alfredo III, ao lado, é, ao lado do terceiro, viu? O número 88, 79, 45, 36. Falar com o preto ou com o Roberto Piedade. Fechado conosco também na transmissão, é, padaria popular no bairro de Fátima. Empreendimento do nosso querido Roberto Piedade e Cláudia. É contigo, Lucas. Beleza, beleza. Aguardando aqui o cronograma aqui do meu produtor Isaac Almeida. Deixa eu ver o que é que a gente faz agora, hein, Isaac? Vamos ver o que é que a gente faz, porque dentro de instantes vai começar as emoções aqui. Ah, beleza. Eu estou vendo agora a sua mensagem, viu? Então, uma das grandes novidades da Rede Conectados é o seguinte, é a multitela. Isso é exclusivo da Rede Conectados. Então, é o seguinte, você está vendo aí, eu já perdi as contas de quantas câmeras é. Muitas câmeras estão, e ainda tem uma aqui que eu estou tentando resolver, viu? Mas, você, aqui na Rede Conectados, você não perde um lance. Então, vem com a gente, curta, comente e compartilhe, porque as emoções vai tomar de conta do seu coração. De um lado, a equipe do Madalena, de outro, a equipe do Boa Viagem, o Boa Viagem com o Rui, o Marcelo. A gente vê alguns jogadores carimbados, já conhecidos, como o Michel Tibica, Fabrício, Bruno Braga. E temos outras novidades, como o Júnior Palitec, né, que não tem, eu desconheço de ele ter jogado na seleção. Então, Ricardo Vinícius e os goleiros, dois goleiros, o Vinícius, claro, já, inclusive, nas últimas partidas, o Vinícius entrou e entrou bem. E a novidade também, o Iago, que vem se destacando aí no futsal cearense, esses dois goleiros no futsal. Boa Viagem, esses dois goleiros que são aí goleiros novos, né, Marcelo? É, goleiros jovens, tanto o Iago, como o Vinícius, que a gente conhece como o Gordinho, inclusive, Vinícius, Michel. Em final de semana, eles foram campeão lá do torneio, lá organizado em Mocion Tabosa, organizado pelo Favim Balão, rapaz. Arrastado lá o torneio em vício dessa galera. E hoje as novidades ficam por conta do Júnior Palitec. Era um nome que eu sempre cobrava nas coisas que a gente faz, o Júnior é um jogador, assim, muito técnico, que pode fazer a diferença ao entrar na equipe Boa Viagem. Hoje, novidade também, ele, Ricardo Vinícius. Ricardo Vinícius, que começou no futsal, jogou muito bem, ali no começo dos anos 2013, pela equipe dos panelinhas, aí deu aquela parada por conta da faculdade, por conta dos estudos. E agora, retornando novamente pra jogar aí, defender as cores do galo, enfrentando essa forte equipe de Madalena, Lucas, que é a base, de ano passado, mas com reforços de fora, reforços com muita qualidade. O jogo não vai ser fácil pro Boa Viagem, vai ser um jogo de lá e cá, você pode anotar aí, vai ser um jogo com muita qualidade, as equipes buscando algo a todo momento. Quem tá aí em casa, com certeza vai ver o futsal alegria, o futsal magia, porque as duas equipes mostram um patrão tático muito interessante. Você tem o Jonas, que é um cara que estuda, ali o técnico da equipe Madalena, com a sua mesma base. E hoje o Boa Viagem, ali, o técnico é ele, Rui. Rui, um jovem que estuda muito, se qualifica pra fazer os seus padrões, suas rotações no futsal. E com isso, treinou a equipe do Boa Viagem, e eu aposto muito aí nessa nova equipe do Boa Viagem, Lucas Lander. Beleza, eu acho que vamos descobrir o problema, viu, Alex? Eu acho que vamos descobrir. Muito bem, então, senhoras e senhores, vai começar as emoções tomando de conta do seu coração. Zonal, zonal não, eu tô acostumado com esse negócio de intermunicipal, zonal. Zonal já era, né, Marcelo Mestre? É batalha, inclusive a gente disse que é até julho, porém, são praticamente aí de dois em dois, dois jogos por mês, praticamente, né, Marcelo? Ficou, Lucas, ficou praticamente uma disputa semelhante à da Champions League, né? Jogos de ida e volta, se tornando mais interessante, dá ali uma oportunidade a mais pra equipe que perder aquele jogo, buscar o resultado lá fora, ou ganhar na sua casa. É muito interessante também esse novo formato, viu, Lucas? Tá só um lado aí ou tá dois? Dois, um, beleza e tal. Então deu certo, muito bem. A gente cumprimenta você que tá chegando pela rede conectados do meu Brasil, o Zita se abraçado. E, beleza, meu caro Isaac Almeida na parte técnica. Nas imagens tem Cauã Guerreiro, que tá também na escuta aí do Isaac. Marcelo Messi nos comentários e reportagens de Alex Gomes e eu, muito prazer. Lucas Wendel, alguém me arruma uma caneta, por favor, que eu acho que eu perdi o meu, esse ventilador aqui, já derrubou a caneta. Pra gente fazer aqui algumas anotações aqui e abraçar os nossos patrocinadores, a turma que estão com a gente. Deu certo já. A turma que estão com a gente, os nossos patrocinadores, pra gente abraçar então. Marcelo Messi, tem mais gente aí? Rapaz, Luquinha, estamos com quase 200 pessoas da rede conectados. São no Facebook, imagina como é que tá o YouTube, viu? Aproveitar e mandar um abraço aí pro poeta de Boa Viagem, Edinaldo Rodrigues, o famoso Edinaldo do Brasil. Edinaldo, esse é craque, cara. É diferenciado. Cristiano Mendes tá conosco. Isaac, né? Machado, grande zagueiro. Valquimar, grande empresário aí de Boa Viagem. Também Jonathan Soares, lá em Madalena, etc. Aí sempre curte aí as transmissões da rede conectados. Também aqui conosco, Carlos Etoardo. É muita gente. Também Flamengo da Madeira Cortada e o Deca, tá dizendo que o Bruno Braga é o melhor. Também conosco o Bruno Andrade, lá de Ipiranga. Também o Fabiano Gago, tá lá em Brasília. Conosco também aqui o Evaldo. Também o Cavalim, rapaz. Cavalim tá lá em Paris, viu? Onde o Leymar está, viu? É? É. Tá fraco não, né? Tem mais gente? No nosso YouTube. Será que tem muita gente lá no nosso YouTube? Dá uma olhadinha aí, por favor. Marcelo Mestre do nosso YouTube. Pra gente abraçar o torcedor ligado na transmissão da rede conectados. E você ligado com a gente, acompanhando pra curtir, pra se ligar aqui na transmissão da rede conectados. Muito bem. As equipes já no ponto. Acho que vai acontecer toda aquela questão de cerimônia. E vai dar início. Ou já teve. Eu não desconheço. Acho que teve, não. Aquela questão de cumprimentar. Estão se preparando ali, né, Alex? Para exatamente ter todo aquele protocolo de abertura, de competição. Não é isso, Alex? Isso mesmo, Lucas. Inclusive, houve-se ali uma orientação para utilizar o álcool em gel. Então, os jogadores vão entrar em quadra. Nesse momento, não sei se as imagens estão captando. Mas o Leonardo, ele tá sendo responsável por higienizar as mãos dos atletas do Boa Viagem. Muito bem, então. Então, os jogadores estão se preparando ali, porque tem que haver toda aquela questão de protocolo. E agora vai. Agora vai. As duas equipes entram oficialmente em quadra, Alex. A equipe já enquadra e vamos falar novamente as equipes de Boa Viagem e Madalena. Boa Viagem inicia o jogo com o Vinícius no gol. Michel, camisa 5, 8, Vitor, Bruno Braga 10 e 9, GB. Esse é o quinteto inicial da equipe do Boa Viagem. Já o Madalena inicia este jogo com o Tocha no gol. Camisa 1, 6 é o Samuel, 8 é o Alan Tyson, 10 é o Gustavo e 9 é o Wilgon. Essa é a equipe do Madalena, Lucas Wendel. Beleza, então, senhoras e senhores, a emoção vai tomar de conta do puçado o seu coração. Porque tem muita emoção para rolar aqui pela Rede Conectados. Conectados, vem com a gente que você não vai perder nada. A gente agradece, abraça você, amigo que está ligado na Rede Conectados. Para você que está se ligando na Rede Conectados, a gente abraça você que está na página da TV Boa Viagem. A gente abraça você que está no Futebol Amador. A gente abraça você que está no Live Notícias, Rádio Sertão Central, Madalena News, TV Sertão News. Grande abraço, turma de Madalena. Quem será, quem será, quem será que vem? Prepara o teu coração, porque a emoção vai rolar a cada puçada do seu coração. E você sabe, você sabe que na Rede Conectados, aqui você não perde o lance. Leito Lanche está com a gente, BV Esportes, Irlando Gadelha. Bola oficial. Essa bola aí, viu, Cauã Guerreiro? Essa bola aí. Inclusive, se o Cauã puder aproximar dessa bola aí. Ele, não sei se o Cauã está escutando. Essa bola aí dos jogadores tem na BV Esportes. Bola oficial da federação. Duzia de time. É, você que quer ir para a academia, quer aquela roupa adequada para ir para a academia, né, Cauã Guerreiro? Grande instrutor, Cauã Guerreiro. Você também consegue lá na BV Esportes. Você compra. Tudo isso e muito mais, seja qual for o esporte, você encontra lá na BV Esportes. Tudo pronto, tudo preparado. Lembrando que são tempo corrido. Aliás, tempo parado, mas a gente não vai acompanhar, né? A gente vai exatamente acompanhar pelo tempo corrido e, posteriormente, o Alex fica no feedback com a gente para dizer como é que está a questão do tempo. Já são oito horas e quatorze minutos, né? Oito e quatorze. E vai começar, então. A partida está programada para começar às sete e meia, mas teve um atraso e tal, então. Vai começar a partir de agora. Se puder ir aí no teu cronômetro, que o meu aqui foi uma boa hora para ele dar pau, o famoso pau. Mas vamos lá. Tudo pronto, tudo preparado. Senhoras e senhores, a emoção vai tomar de conta na rede Conectados. Vamos juntos. Quem vai levar o melhor? Quem vai levar o melhor? Madalena, boa viagem, boa viagem, Madalena. Se você registrar o gol, você vai ganhar um sanduíche da Cleiton Lanch. Manda o Vitor para o Cleiton. Diz, Cleiton, eu quero ganhar o sanduíche. E aí, se tiver mais de um ganhador, mais de uma pessoa tiver flagrado o gol, Cleiton Lanch vai fazer o sorteio. E está valendo. Começa a emoção. Vem trabalhando por aqui. Bruno Braga. É o camiseta número 10. Abril, lá para a direita com o Vitor. Vitor está com ela. Seus primeiros instantes de partida, seja bem-vindo. Essa é a rede Conectados do meu Brasil. Vem chegando. Olha o chute. Teve desvio. Primeira finalização do Boa Viagem, né Alex? Primeira finalização, Bruno Braga pela ponta direita recebeu, finalizou, desviou e foi para cima do gol do Tocha. Bola ali, tiro de canto a favor do Boa Viagem. Vamos lá, tiro de canto a favor da equipe do Boa Viagem. Esse microfone aqui está alto. Pronto, deixa eu ajeitar aqui, porque vamos lá então. Olha o Bruno Braga, chegou. Chegou bem, Bruninho. A esquerda do goleiro Tocha. Franklin Variedades vestindo você com requite e bom gosto. Você compartilha a nossa live. Manda um trite para o nosso telefone que vai aparecer na telinha. E você concorre a um tênis da Franklin Variedades vestindo você com requite e bom gosto. Você sabe. O Eu Gosto do Franklin é um ambiente climatizado. Tem muitas opções. Tem uma musiquinha legal para você ouvir e fazer a sua compra. E além das bonitezas das atendentes da Franklin Variedades, né? Com todo respeito. Mas Franklin Variedades é diferente. Igual meu amigo Cleito Lanchas. Betis Hill está com a gente. Manda a lista para mim também aí, Isaac. Que boa gentileza. Betis Hill está com a gente também. BV Esportes. Vem chegando. Chegou ali o jogador Samuel da equipe do Madalena. Tiro de lateral a favor do Boa Viagem. São os primeiros instantes de partida. Na transmissão da rede conectados direto do Centro de Esportes, José Acerf Fares. Primeira de 10 partidas. Vitor chegou. Jogada e saiada. Tocou para o Bruno. Chutou. Teve desvio. Samuel ou foi o goleiro coxa que pegou essa, hein? Foi Samuel, não foi? Samuel acabou antecipando o goleiro. Desviou a bola para fora o que seria aí o possível gol do Boa Viagem. Muito bem, então vem com a abração de tiro de lateral. Chegou chutando o Vitinho na sobra. Não pega, não pega. Na divisão. Boa Viagem levou a melhor. Já fez o toque por aqui com o Michel. É o camiseta número 5 do Boa Viagem. Michel tocou para a direita. Para o Vitinho. É o 8, Vitinho. Fez a jogada agora na esquerda com o Bruno Braga. Bruno chutou. Teve desvio. Mais um tiro de canto a favor do Galo, hein, Alex? Mais um tiro de canto e a terceira finalização de Bruno Braga. Arriscando bastante no chute. Aí no gol do Tocha. Muito bem, então. É cobrança. Na realidade era só tiro de lateral mesmo. Bruno Braga chutou. Finalizou. Essa foi alta. Foi alta. Primeiros instantes de partida. É a Rede Conectados do meu Brasil. Você acompanhando a gente. Onde você estiver. Com quem você estiver. Sinta-se abraçado. E a gente, obviamente, abraça você. Querido internauta que está acompanhando pelas redes sociais. Vou já dar um pulinho aqui na TV Sertão News. Mas antes, teve falta. Aí, Alex. Isso mesmo, houve falta. Gustavo escapava pelo centro da quadra. E foi ali acertado no tornozelo pelo jogador Vitor. O juizão marcou falta a favor do Madalena. Jaqueline Lima está com a gente. Obrigado, Jaqueline, pela sua vida. Ser você que está acompanhando pelas redes sociais. Agora, esse aí é bom de chute, viu? Camiseta número 6. O Samuel é bom de chute. Goleiro Vinícius. Te prepara, Vinícius. Que vem... Será que vem bomba? Vem um míssil? O que será que vai acontecer agora? Hein? 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 Ele tomou aquela distância que ele faz em todos os lances. Isabel Rodrigues. Daniel Souza está com a gente. Lá vem Samuel. Chuto. Não passou da barreira. Isabel Rodrigues. E a César está em Maracanã. O Daniel Souza acompanhando a gente em Macaoca. Turma que está acompanhando pela Rádio Sertão Central. Galerinha do YouTube da TV Boa Viagem. Feito com a gente, galera do YouTube. A Leidiane está perguntando. Está de quanto? Está indo para casa, Leidiane. Bota na horizontal. Horizontal é deitado ou é em pé? Você lembra? Horizontal. Horizontal. Horizontal é deitado. Isso. Então pronto. Bota na horizontal. Você acompanha melhor. Então vai para a sua telona na Smart TV e acompanha no YouTube. GB Chuta. Tuxa. Olha a sobra. Samuel está por ali. Ainda na área penal. A bola está com a defensiva do Madalena. Conseguiu afastar o perigo. Saiu. O Michel disse que houve um tapinha na cara. Teve ou não teve, hein, Alex? Teve sim um jogador. Camisa número 4 da equipe do Madalena. É o Cauã Torres. Acabou elevando a mão no rosto do Michel. Falta a favor do Boa Viagem. Egídio Serafim está acompanhando a gente. E você vai ganhar um tênis. Promoção da Rede Conectados e Franklin Variedades. Compartilha a live. Manda um print para o nosso WhatsApp. E você vai estar concorrendo no final desta primeira fase a um tênis Mizun da Franklin Variedades. Olha a equipe do Boa Viagem. Vitor chegou no chute. Teve e dizia o que é isso. Assustaram o goleiro. Torcha aí, Alex. E que sustaço. A bola mais uma vez desviou dentro da pequena área. Quem estava por ali era Cauã Torres que jogou ela para tiro de canto a favor do Boa Viagem. Está bonito de se ver. Está emocionante. Está legal. Vou se acompanhando pela nossa Rede Conectados. Daqui a pouquinho o Alex vai dizer quantos jogos o Boa Viagem vai exatamente jogar durante toda essa competição. Senhoras e senhores, vou se acompanhando a transmissão da Rede Conectados. A gente abraça você. Boa Viagem vai chegar no GB Touch. Na sobra. Gol do Galo. Do Galo. Do Galo. A torcida vai a delírio. O centro de esportes vibra, 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 vibra. O Galo sai na frente. Atenção Alex. 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 O placar mudou Alex. O placar mudou a favor da equipe do Boa Viagem. Na primeira tentativa GB no X1 contra a Tocha. Ficou a melhor no goleiro. Mais um rebote. Caiu nos pés de Bruno Braga que finalizou. Com mais fia. E olha só deixou em Gozosa. Deveu a sobra. Tocha é o nome da emoção. Salva, salva, salva. Na hora que você estava relatando quase surgiu o segundo Alex. Quase surgiu o segundo. Mais uma vez em uma falha individual da equipe do Madalena. E os pés caiu mais. E a bola caiu nos pés de GB que tentou fazer o fim. E a graça contra o Tocha. E aí no vale. Tocha dá com Deus. E lá vem Boa Viagem. Jogada e saída. Vitor tá com ela. Chutou. Teve desvio. Ai meu Deus. Segurou Tocha. Rapaz, será possível que o secretário Cícero vai deixar a gente morrer de sede mesmo, né? Até agora a água não chegou. Não é possível. Nem a água. Meu Deus do céu. Samuel tá com ela. Vem tocando a bola. A equipe do Madalena. Em busca de sair do prejuízo. Chegou. Arrançou. Caiu o jogador Madalenense. Meu caro Alex. Caiu sim o jogador Madalenense. Cauã Torres pela ponta esquerda. Escapulia. Mas Michel passou o lápis. Derrubou. Falta a favor do Madalena. É Cauã Torres. Tem o Cauã Torres e o Cauã Alves, né? Como? Tem o Cauã Torres. É. Tem o Cauã Torres e o Cauã Alves, né? Aqui do Madalena. Tô aqui. Isso mesmo. O 15 é o Cauã Alves e o 4 é o Cauã Torres. Muito bem. Beleza. Ok. Tranquilo. É só porque a escalação tá invertida. Mas deu certo. Vamos lá. Cobrança de falta. É o próprio Cauã? Vai executar a cobrança? É. Isso mesmo. Muito bem. Então vem bomba. Será? Na área do Boa Viagem. Preparou, chutou. Jogada e salada não deu muito certo. Primeiros instantes de partida é a rede. Conectados. No oferecimento de Franklin Variedades. Franklin, o empresário arranjado. Franklin Variedades. Vestindo você com o Riqui de Bogosto. BV Esportes. Tudo sem limite. Lá do Gadeira Cleiton Lantes. Com a gente eu não posso esquecer. A armaria, né, Huerto? A Girit Telecom. Um jeito novo de conectar a pessoa. Internet. Não é a nossa transmissão. É você quando não tá. A Girit Telecom é desse jeito. Por isso, você tem que ir pra melhor. A Girit Telecom. Um jeito novo de conectar pessoas. Tem a Girit Madalena. Alô, Madalena. Tem a Girit Boa Viagem. Tem a Girit em Itatira. Ah, Girit Telecom com a gente. Com a gente também, Marcelo Mendes. Fale seus patrocinadores que eu esqueci de anotar, Marcelo. Vai, Marcelo. Pronto. Conosco. Padaria Encontro dos Amigos e Padaria Popular. Também pedindo designer. Também conosco. Ele dá novidades. Jurandir Construções. Farmácio Progresso. Depósito de Bebidas. Nossa Senhora Aparecida. Lucas Luiz. É contigo. Depósito de Bebidas? Você disse depósito de bebidas? Nossa Senhora Aparecida. Isso é bom. Isso é bom. Ah, rapaz. Que água na boca. Agora que deu. Olha o Madalena. Samuel. Vem chegando. Fez a jogada aqui. Com camiseta número 10. Gustavo. São os primeiros instantes de partida. A equipe do Boa Viagem saindo na frente. Vem chegando. Madalena. Boa oportunidade. Agora é boa oportunidade do Boa Viagem. GV. Caiu. Falta não. O juiz disse. Segue o baile. Segue o baile. Segue o baile. Segue. Segue. Não foi nada. Foi ou não foi, Alex? O que é isso, rapaz? GB vinha pelo centro da quadra. Escapando. Tentou o drible. E acabou recebendo um toquinho no tornozelo. O juizão disse que não foi nada. Mas a bola resvalou no atleta do Madalena. Então, lateral para o Boa Viagem. Vem chegando. Estão pedindo a escalação de novo. Está chegando. Muito bem. Já já você dá uma geral aí no... Naquele aceleradinha. A escalação. Novamente o jogador já laçou o lado. Mas já já. Só quando a partida aqui esfriar. Porque a emoção está grande no centro de esporte. José Sérgio Fares. E já já o Alex vai dizer quem são os próximos. Comprando o Boa Viagem na trave. Michel! Eita, Alex. Já está no seu WhatsApp isso aqui. Que perigo. Mais uma vez Boa Viagem, Alex. Perigosíssimo o chute do Bruno Braga. Camisa 10 da equipe do Boa Viagem. Recebeu. Jogou lá no canto direito do goleiro Tocha. Derrubou a coruja. Mas não foi gol. Para a sorte do Madalena. Cadê a bola? Que eu não estou vendo. O Tocha pediu para enxugar. Ali é o toinho do pote, é? Pediu rodo. É o toinho que está com o rodo, é? É, Marcelo? É o toinho do pote. Viu, Lucas? O que chama a atenção até aqui. Com 11 minutos direto que a gente está marcando. A intensidade do time do Galo, viu? Está muito grande. E era para estar uns 3x0. Não pode perder esses gols, viu? Pois é. Já teve boas oportunidades. Que foram desperdiçadas aí. Pela equipe do Boa Viagem. O próximo jogo do Boa Viagem. Já já a gente vai dizer. Mas é ainda nesse mês, né, Alex? Isso mesmo, Lucas. Ainda nesse mês, o Boa Viagem, o nosso Galo do Sertão, joga contra a equipe do Quixaramubim. No dia 23, às 8 horas, lá na quadra de Quixaramubim. Beleza, então. E olha o Madalena. Samuel. É bom de chute. Chutou. Samuel. Que linda defesa do goleiro Vinícius. Já tocou o tiro de canto. A equipe do Madalena está indo em busca do prejuízo. Gustavo, gol. Gustavo, gol. É o camiseta número 10. Aquele é o Samuel. Samuel está com ela. Recua a jogada mais um pouco. A equipe do Madalena aí de preto. É um azul escuro, um preto, alguma coisa assim. Não chega a ser preto não, né, Alex? Esse uniforme. É um azul. É um azul bem escuro. Eu não recordo se o nome é azul caneta que chamam. Mas é isso. Isso, 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 isso. E os jogadores que estão relacionados aqui. Os jogadores relacionados. Alex, você está aí? Alex, você me ouve? Beleza, então. E lá vem a equipe do Boa Viagem aqui. É o Braguinha. Está com ela. Fez o toque. Tocha! Prêmio, goleiro do Madalena. E evita mais um gol. Goleiro Tocha, meu caro, Alex. Mais um gol da equipe do Boa Viagem. Tocha, super esperto. Jogou ali para a linha de canto. E é tiro de canto a favor do Boa Viagem. Fez o toque. Michel para o Braguinha. Chutou e Tocha só acompanhou. A gente abraça para você. A gente abraça você, amigo internauta. O nosso WhatsApp é Isaac. Está aí na tela. Põe na tela o nosso WhatsApp. Porque Franklin Variedades e TV Boa Viagem. Redes conectados. Vai dar um tênis para você. Um tênis. É tênis. É só um tênis, não. É um tênis, viu? Tem muita diferença. Não é tênis. É um tênis da Franklin Variedades. É muito fácil. Você vai compartilhar. Vai mandar o print do nosso WhatsApp. E no final da competição, a gente faz o sorteio. E atenção, você tem que mandar o print de todos os jogos. A gente vai salvar você no nosso sistema, banco de dados. E aí no último jogo, a gente vai verificar se você compartilhou por 10 vezes aí este jogo. E olha o Boa Viagem. Chegou o Samuel. É vital o toque com o Braga. E lá vem. Contra golpe. Equipe do Madalena. Lá do lado esquerdo. Recua um pouco. O Samuel vai chutar. Vai tocar. O que é que o Samuel vai fazer? E lá vem a jogada aqui. Então o Gustavo fez o toque. Samuel se atrapalhou, mas deu certo. Vem articulando. Naquele lá e cá. A quadra tá meio escorregadinha. A gente já tá percebendo. Ó o Gustavo. Vem tocando. A equipe do Madalena. Samuel. Recua mais um pouco. Vem naquele toque no Famoso 1-2. Feijão com arroz. Vem mais na frente. O Gustavo. Caiu. Viu. Não marcou falta. Vem Braguinha. Se atrapalhou Braguinha. Não sei se ele quis deixar por Titoca. Ou quis deixar... Ou deixou a bola aí. Foi tomado. Não entendi. Mas a posse de bola é a favor da equipe madalenense. 1 a 0 para o Boa Viagem. Todos os jogadores relacionados, Alex, você diz agora. A equipe do Boa Viagem iniciou com Vinícius. Camisa 1, 5 Michel, 8 Vitor, 10 Bruno Braga e 9 GB. A equipe do Madalena iniciou a partida com Tocha 1, 6 Samuel, 8 Alan Tyson, 10 Gustavo e 9 Ilgon. E o resto? Você tem? A disposição do Banco do Boa Viagem temos Iago 12, 13 Tibica, 2 Fabrício, 6 Mário, 16 Vinícius, 7 Netinho, 14 Titota, 17 Braguinha, 11 Júnior Qualitec. Esta equipe do Rui e do seu auxílio técnico, Ricardo. Já já você passa do Madalena, Alex, porque eu vou dizer, meu amigo Cleito Lanches, já já antes do intervalo, viu Cleito? Nós estamos aqui e a porta está lhe esperando a porta aqui do estádio, viu? Pode vir aqui aonde a gente fica aqui na nossa cabine, que dá certo, viu, meu amigo? Cleito Lanches acompanhando a gente. Se você registrar um gol do Boa Viagem, Cleito Lanches vai lhe dar um x-tudão, Alex. X-tudão da Cleito Lanches, do 0800, tá afim? Inclusive, o x-tudão lá do Cleito Lanches é em um pão diferente, é um pão de hambúrguer, é um pão bola gigante. Só o Cleito Lanches tem esse pão aqui em Boa Viagem. E agora é pedido de tempo, pedido de tempo e Marcelo Messi, nesses primeiros instantes, estamos com 15 minutos corridos. A gente ainda não sabe, vamos já para saber como é que está no geral, na bola parada, mas qual é a análise? Boa Viagem realmente está se comportando melhor até agora, Madalena está perdido, qual é a sua análise até agora? Ih, máquina! É, como a gente falava antes do jogo começar, ia ser um jogo com muita técnica de ambos os lados, né? Mas você vê que aqui a gente já tem 15 minutos direto, Boa Viagem com muita intensidade, agredindo o adversário. Ali, Boa Viagem era para estar ganhando uns 3x0, mas do outro lado ali tem um monstro chamado Tocha, né? Que já pegou duas bolas cara a cara com o GB, não é à toa porque ele é considerado um dos melhores goleiros da região por isso. Pela forma que ele fica se agiganta na frente do atacante, se não fosse o Tocha, Boa Viagem poderia estar vencendo com um placar maior. Isso não quer dizer nada no futsal. O placar de 1x0 é muito perigoso no futsal, Lucas Mendes. Beleza, beleza, pois é, rapaz, nada está ganhando até o apito final, se nem no futebol, não está aí mais rindo no futsal, hein? Vamos lá, retornar à partida? Jajajé te abraça você, deixa aí sua mensagem, participa com a gente, Rede Conectados, TV Sertão News, Rádio Sertão Central, Mada News, TV Boa Viagem. Live Notícias, Futebol Amador é a Rede Conectados, de boa viagem para o Ceará, mostrando o futebol. Feito aqui na bola, equipe do Madalena, chegou a jogada lá do outro lado, recuou a bola o Samuel para o Jaqueta, Rádio número 5, chegou, chutou! Se enroscou ali com o Titoto, mas ainda conseguiu finalizar o Davi Alves, ou é desde, Davi, né? Isso mesmo, o Davi, seguia pela ponta direita, se enroscou ali, conseguiu ainda a batida, mas não teve a felicidade de marcar. O goleirão do Boa Viagem só acompanhou. Temos aí, então, o torcedor acompanhando a Rede Conectados do meu Brasil. Jajá, gente, dá o giro e abraça você, lembrando que tem super, tem super promoção da Rede Conectados. E você aqui, você acompanha, a locuma de 4, 9, chegando, Boa Viagem, Braguinha, chutou, tocha, mais uma vez! Fábio Domingos está com a gente, Leiliane Alves, mandou alô para Curraz Noves, turma boa de Curraz Noves. Obrigado pela audiência, olha aqui quem está acompanhando a gente, Prefeita Sônia Costa. Obrigado, Sônia Costa, por estar acompanhando aqui a nossa live. Vem chegando, Boa Viagem, chutou e esbarra no jogador aniversário! Seja bem-vinda, Prefeita. Seja bem-vinda, Prefeita Sônia. Fique à vontade aqui na Rede Conectados, Marcelo, com futebol em destaque, futebol amador em destaque. Marcelo, Marcelo? Aproveitar e mandar um abraço aí para o Túlio Kervin, rapaz, lá em Madalena está acompanhando. Esse é fero, é estourado lá em Madalena, viu, Lucas? Alex, tem uma pergunta para ti, Marcelo. Você acha que vai fazer falta esses gols que o Boa Viagem está perdendo? Com certeza, Alex. O futsal, ele é um esporte, você vê, na última rodada do Campeonato Boa Viagem, a equipe vencia por 4x3, a equipe do Atlântico de Cristo, o Menino da Vila. Em duas jogadas individual, Bruno Braga virou a partida. Um abraço, uma boa de Madalena. A gente cumprimenta aqui, inclusive a Sônia comentou aqui, a Prefeita Sônia. Seleção de Madalena, estamos aqui na torcida por vocês. Romário, estou aqui em Piracicaba, torcendo pelo Galo do Sertão. Estamos aqui em... Vala, meu Deus do céu. Foi só ali que bateu lá em cima, né? Não foi nada, não. Estou aqui, estamos aqui em Macaoca, cuida Madalena, Rominho, do grau. Dionésio Queiroz, manda um alô para Dionésio de Choró Limão. Turma boa de Macaoca, chega, meu céu, lá está travando. Vala, meu Deus. É tanta gente, é tanta audiência. Maria Socorro, Braga, boa noite. Galera, estou na torcida, quero uma boa viagem. Obrigado, Socorro. Olha o Madalena, vem chegando, jogada por aqui. Lá do outro lado, pode ser agora, chutou, sem perigo para o goleiro Vinícius. Que foi isso, rapaz? Meu Deus do céu, pensei que nós íamos... É as placas tectônicas. Meu Deus do céu. E dizem que não tem terremoto do Ceará, viu? Vem chegando, boa viagem, chute, chutou e caiu. Não entendi, se contundiu no chute. Geralmente, Lucas, esse tipo de chute, ele gera um chamado extensão muscular. Eu acredito que ele acabou de ter isso e a recuperação é de duas a três semanas. Xiii, rapaz. Acontece sozinho. Eu mesmo já fui vítima dessa malvada, viu? E eu mesmo estou com o seu, taquinho, o resto de água que eu comprei. Sim, secretário, estou lhe esperando aqui, viu, secretário? Continue, Alex. Espero que não tenha sido isso, mas o movimento foi. Se for, não dá mais não, é? Se for, não dá mais para ele jogar. Vamos ver. Aguardar. Eu fui direto para o hospital no meu dia. Era insuportável a dor, eu não conseguia nem pisar no chão. Pediu o calão para dar o zoom lá. Mostrar bem direitinho lá no Fabrício. Que é exatamente no que o torcedor está acompanhando e prestigiando e vendo o Fabrício saindo ali sem conseguir pisar no chão, né? Mas vamos lá. É a Rede Conectados do meu Brasil, todo mundo acompanhando com a gente. Muito obrigado a você, amigo internauta, que está acompanhando a nossa transmissão da Rede Conectados. A gente abraça você, querido amigo que está conosco. Rede Conectados é diferente, viu? Muito obrigado a você conosco. Lucas, o próximo aqui do Fabrício, o atleta da equipe do Boa Viagem, ele está sentindo muita dor. Está com aquela cara de choro e está recebendo aqui o atendimento do Leonardo. O Leonardo, melhor que ninguém, já deve ter identificado o problema. Meu querido Marcelo Santos, um abraço Marcelo Santos, todos que fazem aí a TV Sertão News. Um abraço Marcelo, Neto Sales, um grande abraço. Um abraço para o nosso vice-prefeito, Madaleno Gilvan. Um abraço, é, Nilson Lima mandou um alô para Nilson em São Paulo. Turma boa ligada na Rede Conectados. Tem sorteio, hein? Tem sorteio de um tênis, compartilha, manda aí o seu print para o nosso WhatsApp que está aí na tela. O print dos 10 jogos, você tem que compartilhar. E no final da primeira fase você concorre ao tênis. E se você registrar um gol, você ganha um sanduíche do Cleiton Lances. Você manda o WhatsApp aí do Cleiton. Já já vou dizer o WhatsApp, se você registrar algum gol, o Cleiton Lances vai lhe dar um x-tudo. Olha o Boa Viagem, GB, Teto, fazer o toque, Samuel, evitou a jogada, está ali na disputa. É o famoso pega, não pega, quem levou a melhor? Equipe do Madalena afastou o perigo. O jaqueta de número 4, o Cauã Guerreiro, não. O Torres, o Guerreiro, está aqui com as câmeras. Júnior Qualitec, camisa 11 do Boa Viagem. Uma novidade. Não é a maria, mas é cheio de graça, viu? Uma novidade, inclusive o Marcelo comentava da novidade do Júnior Qualitec disputando aqui pela equipe do Boa Viagem. Já já a gente dá um giro no YouTube. Olha aí, Magna, para mim é o nosso YouTube, para a gente abraçar o pessoal que estão no Facebook. Olha o chute do Tosta, meu filho. Chega com tudo e ainda ganhou. Ganhou o tiro de canto para a equipe do Madalena. O Tosta teve que ter como especialidade, escapar e finalizar. Esse aí também, finaliza bem, Samuel. Para o Gustavo aqui, pela direita. Tocou para o Tosta, chutou, passa a direita do goleiro Vinícius da equipe do Boa Viagem. River Plate, Boa Viagem, está acompanhando a nossa transmissão. Pedro Felipe, grande goleiro, Tosta. Com a gente também aqui em Teresina, acompanhando Minha Boa Viagem, Pedro Henrique, Bruno Barros e Oliveira. Bora, meu narrador. É o Bruno Barros, é? É o Bruno Barros, é? Diferentona, hein, Bruno Barros. Jefferson Ribeiro, transmissão perfeita. Obrigado, Jefferson, por estar acompanhando com a gente. Inclusive, abraçar o nosso amigo Loro. Brilho do Sol, é o nome lá do bar do nosso amigo Loro. Brilho do Sol, é que é uma... Brilho do Sol, tem certeza, absoluta. Brilho do Sol, nosso amigo Loro. Fica ali na esquina entre Delfino Alves e Antônio Domingues. Lucas, oi? O problema do Fabrício foi identificado, não foi coxa. Foi joelho. O joelho direito. Muito bem. Ah, por isso que eu gosto do Alex, cara. E vem chegada a equipe do Mar... Vai lá, meu Deus do céu. Tudo ok? Pronto. O que é que estão pedindo ali? Foi lá até... Foi tiro de canto, tocou por último Boa Viagem. Ele deu tiro de canto pro Madalena. Tiro de canto pro Madalena. Tá bom. Segue. Samuel vai chutar. Teve de zinho no meio do caminho. Vinícius tentou evitar. Conseguiu. O lateral. Faz um tiro de canto. Dá nem um método de diferença. Vamos lá, então. Equipe do Boa Viagem, não. Madalena, Samuel vai chutar. Arriscou. Teve de zinho. Gustavo, gol. Com ela. Toca no GB. Ganha mais um tiro de lateral. Tá bonito. Tá emocionante. Tá interessante. Tá sensacional. Jornada esportiva da Rede Conectados. Gustavo. Pra Samuel. Vem bomba. Passa por cima do goleiro Vinícius. Tá bonito de se ver. Meu amigo Nilton Castro. A equipe do Madalena... Fica aqui, rapaz. Pelo amor de Deus. Já já eu lhe digo que bem-vindo. Boa viagem. Por enquanto, se saindo melhor. O resultado dele. Eu não sei o que foi que o Tosho quis fazer. O Tosho se atrapalhou ali. Eu acho que ele pensou que era o alto. Pelo meão e o short. São visões. Tocou ali pra fora. Pra lateral. Mas vamos lá. Ô Nilton. Só análise aqui até agora. Equipe do Boa Viagem. Pelo menos no placar. Levando a melhor até aqui, hein Nilton. É. Já já a gente vai reverter esse placar, viu. Vai, né. Tá bom. Mas aí a gente tá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. GB. Inventou. Muito bem. Será que tá passando pelo Madalena, nosso amigo Nilton? Eu acho que tá quase passando pro Madalena. Olha se o cisco, menino. Vai dar certo. Olha se o cisco, hein, Isaac. Olha ali. Bruno Braga. Tá com ela. Abriu a jogada. Para GB. Lá do lado direito. Tocou aqui. No Vitor. Vem tocando. Tá procurando alguém. Vitor. Tocou mais atrás. O Michel. É o jaqueta de número 5, Michel. Levantou pro Vitor. Dominou no peito. Levantou de novo. Quem leva melhor? Tocha ameaçou. Nem foi Tocha. Nem foi GB. Foi pra fora. É tiro. É a reposição de bola. Aqui, a favor da equipe do Madalena. Fez o toque. Para o jaqueta de número 15. O Cauã Alves. Tem o Cauã Torres. Tem o Cauã Alves. E tem o Cauã Guerreiro, que é o melhor de todos, que é o nosso câmera. Afasta o perigo. Boa viagem quem ganha do tipo de ladrão. Quem ganha. Cauã Guerreiro, olhe suas mensagens aí no seu WhatsApp, viu? A produção quer que você olhe seu WhatsApp imediatamente, Cauã, já que você não está escutando o homem. Agora, Cauã. Tem que ser agora. Pegando fogo. E olha, vem chegando o Vinícius. Sensacional o goleiro Vinícius. Ele é... Cauã pela ponta esquerda de Bico. Vinícius levou a melhor e jogou pra tiro de canto. Já cobrado pelo Madalena. Tiro de canto já cobrado pelo Madalena. Vai chegando. Vem fazendo o toque. Gustavo. Abriu para o Samuel. Samuel está com ela. Vem fazendo agora para o Gustavo. Procurou alguém. Vai encontrar alguém, Gustavo? Tocou aqui. No check-out de número 9 da equipe. O... Samuel passou por todo mundo e empurrou, Michel. Eu vi. Samuel empurrou. Olha o goleiro Vinícius ficou com ela. Tudo tranquilo. Tudo favorável. Vamos lá, então. Vitor. Vitor está com ela. Lá pelo lado esquerdo. Vitor veio tocando a bola. Não. Segurando a bola. Abriu. Chutou. Teve desvio. Mas o goleiro coxa conseguiu segurar muito bem. A favor da equipe. Do Madalena. Já estamos com 28 minutos. Está prestes a terminar, creio eu. 28 minutos sem tempo corrido, tá? Na disputa por ali. Michel e o Netinho. A equipe do Madalena. Aliás, o Alex Viana. O Netinho é o 11. O Alex é o 17. Assis Lima. Parabéns pela transmissão. Muito obrigado, Assis Lima. Boa noite, Marcelo Limã. Todo mundo ligado na rede. Conectados. Que vai lhe dar um tênis junto com o Franklin Variedades. Já já eu lhe digo como é Bruno Braga. Passa por cima do goleiro Toshan. Lá vem com tudo. Vem chegando. A equipe do Madalena. Boa viaja. Aí agora Braguinha tentou puxar. Ganhou o tiro de lateral. A gente abraça Franklin Variedades. Que vai dar um tênis pra você. Muito fácil. Você compartilha a live. Manda um print. E manda pro telefone aí na nossa telinha. Manda seu print. Mas você tem que tirar o print dos 10 jogos do Boa Viagem. E aí no último jogo a gente faz um sorteio. E verifica se você seguiu todos os critérios. E o sorteio da Cleiton Lange. Pra você ganhar o X-Tudo. Você tem que registrar um gol do Boa Viagem. Tem que estar antenado aí. Você tem que seguir o seu senso. Vem chegando. Chute Vitor pra sua esquerda. Como eu tava dizendo. Você registrar o gol do Boa Viagem. Você manda o print. Manda o vídeo para o Cleiton Lange. E diz. E aí Cleiton. Eu quero o X-Tudo aí meu irmão. O que é que tu vai fazer? Aí o Cleiton diz rapaz. Você conseguiu com exclusividade. Fazer esse registro. Fora a rede conectada. Que tá transmitindo. Não vale usar a nossa transmissão. Vale salientar isso. Tem que ser do seu celular. Aí você manda mensagem pro Cleiton. Diz Cleiton. Eu filmei aqui Cleiton. Aí o Cleiton vai perguntar onde você mora. E vai lhe entregar um delicioso, maravilhoso, espetacular X-Tudão. O goleiro Tuxa. Fez o toque aqui para o Jaqueta. De número 17 o Alex. O Alex tabelou pro Gustavo. Já é Tuxa. Vai chutar. Tuxa. Linda defesa do goleiro Vinícius. Isso mesmo. Tuxa riscou e Vinícius com a ponta dos dedos salvou a pátria. Apesar de novo Vinícius ali tá fechando tudo. Do Rio. Já vamos buscar a informação de quantos anos o Vinícius tem. Você sabe? É 17, 18. Você sabe a idade dele? O Alex. Do Vinícius. Do Vinícius. Só tem 17 anos o Vinícius. 17 anos. E fechando o gol de uma seleção. Quer mais ou quer menos? O Vinícius pediu ali pra tirar a toalha que tava na rede, né? E colocar no chão. Ok. Fez o toque errado o Vitor. Já tocou pra fora. E aí fez aquela... Fez aquela malandragem ali. O jogador voou via a gente. Pegou. Já tava com a jogada em pôr. Pedido de tempo. E agora... É pedido de tempo. Isso. A equipe do Madalena. A equipe do Madalena pediu tempo. Tá bom. Ok. Beleza então. De boa. Enquanto isso a gente abraça a galera. Tem gente aí pra você abraçar, hein, Marcelo Mendes? Rapaz, como é que eu ia falar? É isso aí, Lucas. Aproveitar e mandar um abraço aí pra Vívia. Torcedora do Palmeiras. Essa é fera. Guilherme Maciel, rapaz. Que amanhã vai estar conosco aqui na rodada do campeonato do Boa Viajense. Carrando, hein? Alex Martins, lá nas Malvinas. Também acompanhando aqui o secretário de Boa Viaje de Esporte, Cícero Soares. Cadê a água, Cícero? Cadê a água, Cícero? Pelo amor de Deus, secretário. Vitor Santos, o Marciano Freitas, também acompanhando lá no recreio. Arthur Victor, lá em Moçotabosa. O Zagueirão Edmar, também acompanhando. Aqui o Técio Maciel. O WS de Deus, como é o nome do canal no YouTube. É TV Boa Viaje lá no YouTube. Pode ir lá, que tá lá, tá estourado. Inclusive, Lucas, estamos com mais de 300 pessoas simultaneamente, viu? Muito bem. Manda um alô pra minha amiga Mara Ramos. Tá bom, Rita. Abraço pra outro lanche. Sara Lima, que show de bola pela transmissão. Gostaria que mandasse um alô pra Sara e Emílson. Aniversariante do dia. Já, já, Alex vai cantar parabéns pro Emílson. Aniversariante do dia. Vamos ver se o Alex ainda tá com voz. Depois de 40 minutos de Via Sacra. Lá vem a equipe do Boa Viaje. Samuel, chegou. Vem a equipe do Madalena. Pode estar vendo por ali, lá do outro lado. Samuel de novo. Vai tocar aqui. Para o 4, não. Tocou, não. Tocou lá na frente. Agora sim. Calando, devolveu. Vala, meu Deus do céu. O que é que é isso? 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 O que é isso aí, Alex? Eu até agora estava procurando tocha. Eu pensei que ele era auxiliar técnico da equipe do Boa Viagem. Porque ele estava lá no banco do Boa Viagem. Eu não entendi o que ele quis fazer, não. Eu não entendi. Mas vamos lá. Edson Freitas. Vamos, Madalena. Neto Salles tá com a gente. Gonzaga Neto. Olha. Vala, meu Deus. Braguinha. Acabou furando. Pode ser agora. Vai tocar pro Vinícius. Vinícius. Vai com calma. Acabou. Já era. Fim de papo. Pega esse negocinho aí, Alex. Por favor. E vamos lá. Acompanhar. o show de bola da Rede Conectados. Você acompanhando a gente aqui na nossa transmissão. A intervalo é fim de papo aqui, senhoras e senhores. Você com a gente aqui pela Rede Conectados. Vamos ouvir agora a conversa com os jogadores lá da parte de dentro. E você acompanhando aqui pela nossa transmissão na rede Conectados do meu Brasil. Eita, Marcelo Messi. Sua análise até agora, hein, Marcelo. Enquanto o Alex se prepara lá de baixo. Uma viagem, né? A melhor no placar apertado, viu? Rapaz, um placar apertadíssimo. Um a zero no futsal é perigoso, né? Igual no basquete, rapaz. E a qualquer momento pode ter ali um tiro.